Sobe, sobe pra minha moto Sobe, sobe o meu calor Sobe, sobe cara laroca Sobe, sobe pra moto do amor Sobe, sobe pra minha moto Sobe, sobe o meu calor Sobe, sobe cara laroca Sobe, sobe pra moto do amor Se ela pede com jeitinho, um beijinho, um focinho, aqui há gato Se ela diz bem baixinho, meu amorzinho, aqui há gato Se ela diz florecer, não há nada a temer, aqui há gato Não sei se acredito ou não, na tua boa disposição Eva, Eva, pensei que era o teu Adão Eva, Eva, traíste o meu coração Eva, Eva, pensei que era o teu Adão Eva, Eva, traíste o meu coração Oh, 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 oh Ai, 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 amor bandido Fico perdido, com medo de te perder Ai, 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 coração perdido Tu és um perigo por querer ou sem querer Tudo o que eu quero, chegou agora Amar-te é tudo o que eu quero Não te vás embora Amar é tudo o que eu quero O meu maior desejo é quando te vejo Amar-te é tudo o que eu quero Desde que te vi Amar-te é tudo o que eu quero Não sei viver sem ti Amar é tudo o que eu quero Ir ao fim do mundo Eu juro Por amar-te Por amar-te Não fiques assim Oh, mulher Eu vou-te contar Oh, mulher Eu só quis sair Oh, mulher Foi só para dançar Oh, mulher Não fiques assim Oh, mulher Eu vou-te contar Oh, mulher Eu só quis sair Oh, mulher Foi só para dançar Não impures Encoste de vagarinho Não impures, não impures Encosta de vagarinho Que está dança do comboio Toda a gente sabe Um jeitinho Esta dança do comboio Toda a gente dá Um jeitinho Não impures, não impures Encosta de vagarinho Não impures, não impures Encosta de vagarinho Esta dança do comboio Toda a gente sabe Um jeitinho Esta dança do comboio, toda a gente dá um jeitinho Agora é de vez, agora é de vez Eu não vou parar Quero que o Deus, quero que o Deus Nós vamos namorar Agora é de vez, eu não quero ouvir o não Agora é de vez, vou roubar-te o coração Jurei por ti, lágrimas de amor Jurei por ti Com tanta dor Jurei por ti A vida quis assim Jurei por ti Fugiste de mim Meu amor Oh vai oh raixa Não há duas sem presa, agora é de vez Oh vai oh raixa Agora vai oh raixa Vai oh raixa Desta vez é de vez Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Não há duas sem presa, agora é de vez Oh vai oh raixa Quiseste brincar comigo Sentir o perigo, a emoção Quiseste pular a cerca Armar e vedete A alegrar o coração Fiquei contente Como repetente Tenho muito para dar Cuidado comigo É um aviso Não sei se vais aguentar Agora vai oh raixa Agora vai oh raixa Vai oh raixa Desta vez é de vez Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Não há duas sem presa, agora é de vez Oh vai oh raixa Agora vai oh raixa Oh vai oh raixa Vai oh raixa Desta vez é de vez Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Oh vai oh raixa Estava sentado quando ela passou Fiquei apanhado Ela em mim ligou e sem incitar Convidei-a para dançar Nada se perdeu numa noite tão quente Tudo aconteceu Foi de repente juntinhos a dançar Toda noite sem parar Chega, chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Tu não sejas má daqui Tu não sais neste enrola, enrola Chega, chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Tu não sejas má daqui Tu não sais neste enrola, enrola Chega, chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Tu não sejas má daqui Tu não sais neste enrola, enrola Chega, chega para cá Chega, chega mais Enrola, enrola Tu não sejas má daqui Tu não sais neste enrola, enrola